Cadê a porta? Oh, meu Deus! A porta sumiu, bicho! Tinha uma porta aqui... Tá bom, namoro. Vamos nessa. Vamos subir aqui. Cadê um murro no meu microfone? É simples. Virei. Nada. Mais uma introdução impactante. Ia ser massa, tá ligado? O nome desse jogo é Follow. E ele é um jogo da série do outro jogo chamado Unfollow. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês essas duas demos que é de um jogo de terror que fala sobre bullying e mídias sociais. Um tema real muito pesado. O que eu estou fazendo aqui? Por que minha casa é tão... estranha? É como... a memória de um sonho. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. E eu tenho medo. Beleza. Vocês leram aí o que ela falou, tá ligado, mano? E basicamente a gente acabou de acordar na mesa da ceia de Natal. Tá ligado? What the fuck? A mesa da ceia de Natal, pai. Rádio tocando. Véspera de Natal. Ou seja lá que dia é de Natal aí nesse negócio. O jogo de Natal é foda. Imagina. Lançar de Natal. O gráfico disso aqui tá... Oi, na moral, só falando assim, bicho. Três moiras dançando na escuridão da floresta. E tem um desenho bizarro aqui, mano. De um cara, uma mulher e uma criança. Deus é mais... Simples. Vamos tentar explorar aqui pra ver o que é que tem, mano. Espero que o satanás não esteja aqui dentro dessa casa comigo, mano. Eu não acredito. A Camila estava louca sobre a história, a mitologia e a escola de educação. Ela nunca parou de falar sobre isso. Ela me mandou e, depois que nós discutimos... Eu nunca me deu de volta. Isso faz meu sangue só pensar sobre isso. Relaxa, moça. Falou que era sobre... É um livro de mitologia, velho. Tá, beleza. Um livro de mitologia natal. Acordei dentro de uma casa que aparentemente era pra ser abandonada, mas não tá. Televisão ligada. Eu escutei o som, bicho. Eu juro pra vocês. Eu escutei o som de... Uma porta rangi, mano. Essa casa não tá bizarra. Esse jogo tá muito bonito, mano. Ó. A moça ali. O que que é isso aqui? Querido Papai Noel. Esse ano a mamãe me disse que eu poderia pedir os presentes apenas se eu conseguisse boas notas na escola. Ela me ama muito. Eu tenho sido uma boa garota e eu gostei muito do vestido vermelho que eu vi na bela loja próxima a nossa casa. Será que eu poderia ganhar ele? Obrigado, Annie. Tá, mas sua casa não era assim quando você tinha oito anos, né? A mamãe deveria ter oito anos atrás. O que significa que eu não entendo? Imagina eu tentando entender o que você está falando. Entendeu? O cara é simplesmente o gringo dos gringos. Ó. O som tá mudando ali. Tá ouvindo? Aqui tá bloqueado. Aqui tá trancado, mano. Foda. Vai ser aqui dentro, né? Vai ser tipo PT, luto e vissagem. A mesma coisa, né? Você acha que eles vão cozinhar para o Natal esse ano? Não. Não. Não é verdade. Não é verdade. Você está errada. Caralho. Meu Deus, meus irmãos eram tão... Rapaz, ela tá na cara da galera. Que sacanagem da porra aí, ó. Esse foi um exemplo claro do que você não deveria nunca fazer na sua escola, tá ligado, mano? Chamou a garotinha de porca porque, aparentemente, ela estava fora dos padrões sociais dele. Mas... Vamos seguir em frente. Nem para o satanás apegar eles também. Porque não é... Oi! Rapaz, se essa música tiver copyright de jogo... Cara, que top, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cliquei pra assistir? É isso? Eu absolutamente queria parecer como ela. Eu... Adoro ela. Me parece que eu sou uma criança de novo. Tudo isso não faz sentido. Mas... Talvez eu estou só sonhando e eu vou acordar em breve. O que é isso aqui? Beleza. Só não me dá um jump scare aqui agora na TV, tá ligado, mano? Vamos que vamos. Oxe! Rapaz, do nada, bicho! Não. Olha. E ainda o sofá ali. Aquele, aquele, aquele... Você viu? O sofá simplesmente fez um... É, se moveu. Era essa a palavra que eu queria falar com vocês? Ó, não tô gostando, irmão. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá, tem algumas coisas aqui. Eu posso ligar e desligar essa lâmpada aqui, mano. Seria massa se tivesse uma luz aqui. Tem escrito que é aqui. Deixa eu ver. Vermelho é a cor que na cultura ocidental é um símbolo de agressão, poder e perigo. Essa cor intensa e vibrante pode ser opressiva, ofuscante e ameaçadora. Isso aí realmente é verdade. Tem alguém batendo aqui, porra. Não me dá um susto, pelo amor de Deus. What the fuck? Oh, calma aí! Olá, pessoal. E bem-vindo a um novo episódio de História com Anne. Hoje, vamos ler uma página no grande livro da humanidade, entendendo como a História tem sido escrita durante o tempo, formando a realidade. Beleza, beleza. Vai lá. Nesse episódio, vamos procurar respostas na patologia norse. According to these ancient beliefs, the earthly reality we're experiencing is just one of the many realms in the cosmos. Nove reinos. Connecting it to the realm of gods is the rainbow bridge bifrost. Sim. Throne between the sky and the earth. This solid strip of seven colors connects humans to another reality and its wisdom. When at the end of the world, the rainbow bridge broke. Humans lost this knowledge. In our era, perhaps we no longer believe in these old myths, but we can still ask ourselves, are we truly connected to reality and its knowledge? Irmão, eu só tenho um comentário para falar. Primeiramente, do nada, irmão, gnome cosplay do Little Nightmares apareceu aqui e começou a falar sobre a mitologia nórdica, tá ligado? Falou que no Ragnarok várias seias de aranha apareceram e a ponte quebrou e os humanos ficaram sem o contato com os deuses, que é verdade. Mas só que eu não entendi da qual é do Little... Não me dá, de uma pisquete. Calma aí, irmão. Eu não tenho medo desse negócio, não, pelo amor de Deus. Quem tem medo é o chat que fica comentando aí. Ai, Luzca, você tem muito medo. Mentira, quem tem medo é você que está assistindo o vídeo aí. E quando aparece que vai dar um de uma pisquera e você minimiza um vídeo e troca de água que eu estou ligado. E ainda deixa o like aí embaixo que eu estou ligado, está ligado meu nome? Estou avisando logo. Mas o vermelho não é apenas isso. Vermelho também é amor, paixão, desejo. É a cor de um coração pulsante, do sangue fluindo nas veias, nas veias, a pulsação da vida. A cor da determinação, da força de vontade e da coragem para enfrentar os desafios. É a cor da transformação da mudança do renascimento. Eita, porra. Beleza, ele está explicando qual é o papel psicológico do vermelho, tá ligado? Para dar uma assustada aqui na gente que eu estou ligado, essa pegadinha aí é velha. Calma aí, irmão. Não tem um interruptor aqui do lado, não, porra. Eu não gosto, tipo assim, ó. Está vendo que tem um desenho ali? Liga aqui, ó. Tem um desenho ali. O Little Nightmare me pegou ali. Portanto, vermelho não é apenas uma cor. É uma jornada, um caminho de conhecimento e descoberta. É um símbolo, uma mensagem, um guia e um desafio, mas também é uma promessa. E a cor do perigo como também é a da salvação. É a cor da agressão, mas também é a cor do amor. E por fim, é a cor da própria vida. Tá, e tem uma foto de um coreano olhando para o outro distante. Beleza, irmão. Rapaz! Oh! Na moral, não é possível. Calma aí, irmão. Estava aqui em cima, porra. Ai, caralho. Na moral. 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 Não faz uma dessa comigo, não, porra. Eu nunca fui mal. E sempre adorei a cor vermelha, hein? Vai, vermelho, vai! Eu amo você muito! Mãe, você gosta da rola que eu fiz na escola? Oh, magnífico! A professora sempre sabe como você fazer gastar o tempo precioso. Eles não entendem o que importante você terá o que é importante Eu não acredito que eu estava tão blindada. Você não tem culpa de nada, moça. Agora, tome cuidado para o demônio não estar atrás. Será que a mãe dela é aquele bicho, mano? Há algo dentro da rola. Eu preciso encontrar um jeito para abrir. Tive um insight. Relaxa, porra. Se liga, mano. Será que a mãe dela é aquele boneco que apareceu ali monstruoso que talvez seja a representação da mãe dela na cabeça dela, no subconsciente dela de como monstruosa a mãe dela é ou foi na infância dela? Porra, menor. Eu tive um insight de como, mano? Mágico? Abra aqui, porra. Ué. Aqui é a cadeira. Tá. Ó, eu vi um negócio por aí. Ai, caralho. De novo esse negócio desse cara dançando, dessa moça. Tem uma tesoura em cima da mesa. Essa música... Relógio. Tem alguém andando perto do relógio. Vocês viram? Calma aí. Vamos ver se vai aparecer de novo uma dica. Caralho, mas tem muita coisa acontecendo. Relógio, mesa, piano. E aí parou. E vai começar a reproduzir de forma lagada, não vai? Beleza. Então vamos lá. Uma tesoura em cima da mesa de madeira. Não é? Essa mesa aqui tá posta, mano. Mas tem um negócio diferente aqui, ó. Tem a foto de um porco. Um porco do áudio, cara. Porra, isso aí foi bizarro, mano. Isso aí foi infelicidade pura. Tá. Eu tenho que encontrar... Vocês estão ouvindo a porta abrindo, fazendo... Não pode, porra. Isso não rola, não. Tem como eu ir embora daqui, não, bicho? O piano tá aqui, não tá? Ó, o piano aqui, ó. Eu nem me lembro mais do que que tava aparecendo ali na radíca. Eu sei que tem uma tesoura em cima de uma mesa de madeira. Ou será que é uma superfície de madeira, tipo... Rapaz, eu não tô gostando, não. Aqui, abre. Abre. Eu não vou ali, mano. Eu vou subir, foda-se. Eu não tenho medo de você, boneco estranho de molas. Eu tenho que encontrar... Talvez a tesoura esteja no chão de madeira, perto do piano. Calma aí. O chão dessa casa é... É de madeira? É... Relógio. Tinha um relógio. A camisa também, mano. Tinha um relógio, um piano, ou foi uma cômoda? Eu não sei, velho. Tá, mas não é aqui, velho. Eu acho que não é aqui. Vamos procurar essa porra desse... Dessa tesoura, né? Vela perto de um... De um armário. Irmão, vocês escutaram o que eu escutei? Pois é. Não. É. 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 Não. Eu não sei. Eu não... É isso aí. Calma. Abre aqui. Até parece que eu tô com medo desse negócio, mano. Tenho que achar a cômoda. Ai, tem uma porta aqui. Que eu... Não! Na moral, o jogo achou que eu tava com medo, mas eu vou entrar aqui. Tá vendo, jogo? Pra mostrar pra vocês uma parada renderizou ali naquela hora. Vocês viram? Foi? Pra mostrar pra vocês, porra, que eu não tenho medo disso. Ó, tá trancado. Tá me dando... Sabe o quê, velho? Tá me dando uma vibe de visagem do caramba, irmão. Vocês não estão entendendo, não, bicho. Visagem quando... Aquela... Aquele monstro do capuz que parecia uma boneca. Tava escondido dentro de um armário. Tá ligado? Aí você ia lá, tirava a foto e... Ué. Não entendi. Ai, caralho. Para. Para, porra. Dei fazer esses sons. Já, basta o Little Nightmares. Aí depois vai vir aquele bicho mola do Lethal Company, tá ligado? Abre aí, vai. Se você estiver aí dentro, meu nobre, fale logo. Você acha que eu tenho medo de você? Tenho. Ai, eu tô preso nessa sala. Belou. Tudo bem. Tem nada. E aí, irmão? Não tem nada e eu tô preso aqui dentro. Vai ser... Você pensou que você ia me assustar, né? Beleza. Tudo bem. É só não se mexer, porra. Tá ligado? Se não se mexer, eu tô de boa. Agora se se... Olha. Beleza. Tô ligado que você tem esses poderes aí teleportáticos, mas... Isso não é... Não vai me fazer ficar com medo de você. Aí eu escutei um som. Essa porra vai pular em mim, velho. Eu tenho... Pule logo e me assuste, cara. Na moral, velho. Pare de fazer esses... Esses... Negócios aí. Na moral, vou continuar andando, irmão. Não tem porta aqui, tá ligado? Ah. Por um momento eu pensei que o jogo tava escutando o meu microfone. Porque, né? O jogo do cachorro escutou o meu microfone. Usou o meu microfone contra mim. Vocês ainda vão ver. Vai. Aí, ó. Não era absolutamente... A foto do porco, velho. Isso é vacilo, hein? Porra, irmã. Você não tem nenhuma lanterna não? O isqueiro? Tem alguém atrás de mim pra caralho, velho. Eu tô sentindo um negócio aqui diferenciado. Me arrasei, me arrasei, me arrasei, me arrasei. Fantasma, tudo bem? Eu não... Ah, é. Eu sou gente boa pra caralho com você, tá ligado? Nunca falei mal de você. Gostei do... Calma aí, irmão. Não me faça um negócio desse aí, não, bicho. Várias pichações de porco que eram o que chamavam... Ow! Que eram o que chamavam ela na escola. Tudo fechou, velho? Caralho, eu tô no... Em PT, pô. Eu tô em Silent Hills. Caralho, na moral, bicho. Ai, ai, ai. O fantasma ainda tá aqui. Fantarminha, camarada. Gaspazinho, você é meu brother. Olha, abriu essa porra aqui, não foi, mano? Abriu o negócio aqui, né? Por que esse aqui abriu e os outros não abriram? Será que eu tenho que me esconder aqui dentro do armário, mano? Vocês já estão ligados, né? O fantasma fala... Ah, tem alguém aqui? Eu sou o Mario. É ele que é o Mario. Eu tô dando risada porque eu vou chorar daqui a pouco, velho. Ô, meu Deus. Não me dá um jump, this character, não. Nunca pedi nada a vocês, jogo. Por favor, por favor. Tenha zelo pela minha sanidade mental. Vamos. Vamos, boneca. Sem medo. Você vai abrir, a luz vai ligar e nada de ruim vai acontecer. A tesoura. Aleluia. Ah, coletar, mano. Eu vou vir pra cá. Eu vou fazer o ciclo completo, filho. E aquele fantasma, agora eu tô com a tesoura. Eu escutei alguma coisa. Ai. Sumiu. Ai, aqui é a porta pra sair, velho. Beleza, irmão. Vamos voltar por aqui. É porque aqui tem mais luz, tá ligado? Aí eu fico com menos medo. De vir por aqui. Ah, mas... Não, foda. Tem que vir por aqui. Ah, porque... Porque a bonequinha tá aqui embaixo, ó. O jogo tem mecânica de correr. Eu tô com medo de ser perseguido. Véi. Eu juro pra vocês... Que eu tô escutando alguém andar atrás de mim, irmão. Deixa essa porta aberta aqui. Na moral. Corta a boneca aí. Pra ver o que tem dentro dessa boneca, minha nobre. Porra, vai cortar pela cabeça? Um maço de dinheiro. O que é isso aí? É um isqueiro, né? Irmão, se isso for um isqueiro... Isso é um isqueiro, né? Isqueiro. É brincadeira, hein? E ainda é um isqueiro misterioso, irmão. Não é nem um isqueiro, isqueiro. É o isqueiro... Rapaz, se for pra tacar... Ai, o vestido vermelho do Natal! Relaxa, relaxa, bonequinha. O satã apagou a luz, porra. Pega aí esse vestidinho, pô. Não pode, não. Beleza, irmão. Tudo vermelho. É. Rapaz... Tá vendo? Vocês não tão escutando, não? Cadê a porta? Oh, meu Deus. A porta sumiu, bicho. Tinha uma porta aqui. Tá bom, na moral. Vamos nessa. Vamos subir aqui. Deixa eu ter um muro no meu microfone. É simples. Virei... Nada. Caralho, cara. Tem que pegar... Na moral, eu não aguento, não. Pare. Relaxa. Relaxa. Tudo bem, tá tudo sob controle. Rosto. Se eu vir aqui, eu morro? Eu acho que sim, bicho. É, eu vou descer. Boa noite. Eu ia meter um F, mas... Tô com medo. É uma cobra, pô? Que é isso aí? Irmão. Ai, caralho. Do nada. Eu não tô gostando desse jogo, não, porra. Me don't like. Queime ela. Queime ela. Queime ela. Eu vou queimar a árvore de Natal? Vou queimar o quê, porra? A árvore de Natal? Vou queimar. Calma aí, cara. Relaxa que eu vou queimar. Eu vou queimar. Acho que eu meti... Ai, eu vou meter a mão no isqueiro pra queimar a árvore de Natal. Tão mandando eu queimar, pô. Tão dizendo que duvida. Toma aí, então. Se liga, desafio do Mr. Beast. Pra vocês. Não! What the fuck? Como um Epis Parei Do nada essa música Eu não acredito que o jogo acabou, porra Cara, na moral Esse jogo tá top, mano Ele tem fortes influências de visagem Ele tem fortes influências de luto Tá com gráfico massa Gostei dos momentos Eu espero muito que esse jogo saia esse ano Ou no começo do ano que vem Pra gente trazer aqui Se vocês gostaram desse jogo Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Se vocês não são inscritos no canal Tem vídeos novos aqui pra vocês Não se esqueçam de tá colocando esse jogo E os outros deles Na sua lista de desejo Eu vou tá colocando a página do jogo aqui No comentário fixado Eu vejo você no próximo vídeo Valeu Falou E aí Tchau.